Miguel Nunes tinha algumas opções em cima da mesa para estar no Rally do Nacional e optou pelo Skoda Fabia R5 da Racing Factory. Incentámos vários contactos com algumas equipas no sentido de garantirmos algum carro competitivo por forma a cumprirmos com os nossos compromissos, com os nossos patrocinadores e com os nossos adeptos. E portanto já andámos algum tempo nesta negociação. E chegámos a um fim, aquela que foi a proposta mais vantajosa, que foi de um Skoda Fabia R5. E portanto vamos estar no Rally do Nacional ao volante do Skoda. Na equipa da Racing Factory, é só este rally no fundo para fazer um teste ao carro, ver como é que é e depois a tomar decisão para um ano? Sim, para já é apenas esta prova, o carro foi alugado para esta prova. Havia da minha parte alguma curiosidade em experimentar um carro destes. Queria experimentar um outro qualquer carro diferente daqueles que tenho conduzido até agora. E portanto surgiu esta hipótese, mas para já é para esta prova e para tentar também tirar algumas ilhações e no futuro logo se vê. Depois de concluída a temporada de 2019, Miguel Nunes volta a falar com os patrocinadores a avaliar a situação para o novo ano. O ver conjunto dos nossos patrocinadores se continuarão a nos apoiar, por forma a conseguirmos montar um projeto para estarmos no próximo ano. Custávamos bastante, mas para já ainda não sabemos se é possível. Depois dessa parte ultrapassada, então começar a trabalhar na viatura e todos os meios que necessitaremos para montar o nosso projeto. Para já acertam então é que a 27 e 28 de setembro, Miguel Nunes e João Paulo vão estar à partida do rally municípios Funchal e Camarolobos com o Skoda Fábia R5 de primeira geração.